Eu quis escrever meu próprio nome no caderno depois que eu assisti o filme do Death Note E aí pessoal, no vídeo de hoje eu finalmente vou fazer a análise do filme do Death Note que é um filme original Netflix, então se você gosta desse tipo de conteúdo já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho Esse vídeo com certeza vai ter spoiler, mas é porque Death Note é um anime já antigo, né gente E tem coisas que eu preciso falar, eu preciso falar e fazer comparativos com o anime Mas relaxa, nada que vai estragar a sua experiência, porque a experiência já é bem ruim O filme estreou dia 25 de agosto na Netflix e é dirigido por Adam Wingard que é conhecido por já fazer alguns filmes mais ou menos do mesmo gênero que é meio terror assim, vocês vão entender ao longo dessa crítica como por exemplo The Woods e também Você é o Próximo Por que eu tô falando que ele é conhecido pelo gênero de terror e tudo mais? Porque tem alguns recursos que são usados em Death Note, principalmente com a aparição do Ryuko e tudo mais que são bem recursos assim de terror, mas de filme de terror bem meia boca Tô falando que é bem meia boca no Death Note e eu não sou muito familiarizada com esse diretor Não tô falando que todos os filmes que ele fez, o recurso dele é dessa forma Mas eu estou falando o que eu achei dos recursos de terror utilizados em Death Note Como protagonista a gente tem Nat Wolfe, que é o Heighto ou Light do filme Ele é chamado de Light Turner, que já esteve em outros filmes super conhecidos como A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel E também temos a Mia, que é protagonizada por Margaret Qualley Também fez The Leftovers e como L a gente tem que fez Sunfield Que fez filmes maravilhosos como Corra e Selma Bem pessoal, a gente não tem como falar desse filme sem fazer algumas comparações com o anime Ele é um anime sensacional, é tipo do anime que você pode rever várias vezes E ele, até eu acho que pra quem não gosta muito de anime, o estilo assim de anime e tudo mais do anime de raiz, eu acho que ele é um anime legal pra você de repente iniciar nos animes E no filme, assim como no anime, conta a história de Light, né, que achou o Death Note E aí ele começa a fazer justiça com as próprias mãos Então vamos com calma, porque tem muita coisa pra falar nesse filme E eu sei que a crítica tá bem assim, negativa Mas a gente vai ter coisas positivas aqui também O diretor deu uma entrevista recente falando que ele quer continuar com o filme, né Que ele tem a sequência, porque quando ele apresentou o projeto pra Netflix Era um projeto de dois a três filmes Então mais ou menos ele tava falando, ah, espero que as pessoas assistam E a intenção dele com esse filme era fazer algo como se fosse baseado em um livro Como se você nunca tivesse visto nada É impossível, meu querido, não dá pra, tipo, apagar a memória, sabe Cara, isso foi o maior erro, eu acho, que dele Porque ele quis meio que pegar uma história que existia e inventar algo meio que novo Tem coisas que você vê que tem tanto no anime quanto no filme O diretor quer que as pessoas assistam uma obra conhecida E elas só vão assistir porque é uma obra conhecida E que elas não considerem a obra original E isso daí tá, tipo, bem errado você fazer algo pensado nisso Vamos falar um pouco dos personagens em comparativo com o anime Eu acho que foi muito mal construído Porque no filme ele te ambienta no colégio do Haito e tudo mais Eu vou falar Haito, mas vocês entendem, né? Haito, Light, enfim, eles ambientam ele no colégio Que é um lance totalmente americano, nem um pouco, assim, japonês Mas beleza, é uma adaptação, está livre pra mudanças e tudo mais Só que, logo no início, tipo, ele te ambienta na escola Mostra a Mia que ela é um atelier E ele é, tipo, o cara que faz o trabalho dos outros Pra ganhar um extra foi a forma deles de mostrar que, tipo Ah, ele é um inteligentão da sala, então as pessoas pagam ele pra fazer o trabalho da escola E aí a Mia, ela é uma atelier totalmente emburrada Mostra, tipo, todas as meninas Uuuuh, atelier E ela, tipo, assim Ah, o que eu tô fazendo aqui? Ah, eu sou atelier Sabe? E aí ela pega e olha, assim, pro Haito, tipo Ah, eu sou atelier, mas eu adoro o esquisitinho da escola E aí, do nada, o caderno cai e ele fica, tipo Ah, que porra é essa? Qual é o incômodo nisso? No anime, tem toda uma contextualização do Haito No sentido, assim, ele tá no colégio, ele tá entediado Ele já acha que o mundo precisa de uma mudança Que não tem justiça Isso no filme, essa contextualização do Haito já tá totalmente de saco cheio É muito mal feita Tipo, se você fizer um comparativo da primeira morte Quando ele testa, ele tá testando um estupro, cara Que ele tá vivenciando lá, que ele viu E já no filme, é só o cara que faz bullying da escola Que tá mexendo com a menina Eles tão lá, ele e o amigo, jogando o caderno da garota Tipo, ah, ah, sou atelier, maluco E ele vai lá e mata o cara Só que, tipo assim Até aí, o filme já te contextualizou que o caderno tem regras Inclusive, mostra bem brevemente, não aparece na legenda Que tem a regra dos 40 segundos Que é a seguinte Se você só colocar o nome e não especificar a morte A pessoa vai morrer de ataque cardíaco E até então, nessa cena inicial Em que ele tá experimentando, de fato, o poder do caderno Ele só escreveu o nome E depois, lá na frente, aparece Ah, o cara vai morrer de tal forma, sabe? E, tipo assim, no anime, ele testa o poder do caderno Algumas vezes E é, tipo assim, todas são sem especificar a morte E depois, o anime que ele, de fato, testa essas mortes Que você pode controlar A B-18 Ele pega lá o prisioneiro Que vai escrever com sangue na cela Antes do cara se matar E aí, é quando ele fala assim Putz, então ele pode controlar a morte Não é só ataque cardíaco É uma nova informação que ele te dá E no filme, não Eu entendo que, assim, é muito diferente, lógico Você fazer um filme de uma hora e quarenta E você fazer um anime que tem lá seus 25 episódios na primeira parte Que é, vamos dizer assim, a história do filme, né? Que é até o desfecho do Ellie É diferente Eu entendo que o tempo é mais curto E eu consegui entender que certas coisas correram Principalmente a apresentação do Ellie Tudo mais Mas essa corrida, ela tem que ser com muita cautela Então você tem que ter muita atenção no roteiro, sabe? Como que você vai escrever Como que a mesma cena vai ser feita nessa adaptação Por exemplo, a parte que o Ellie enfrenta o Light pela primeira vez Ele nem aparece Ele faz um teste E depois eles usaram esse recurso do teste Com o pai dele Que aí ele falou Ah, agora... Tipo, ele já mata tudo Ele... O confronto do Ellie e do Light É uma coisa assim, tão... Ai, cara Os personagens, pra mim Apesar do produtor Do próprio Death Note original Ter falado que Continuou com as características Sinto muito Mas eu, como uma pessoa que assisti aos dois Eu não acho que teve nenhuma característica dos personagens Primeiro que o Light Ele era totalmente assim Emocional e pouco racional Que ele é totalmente racional no anime A Mia, no caso Ela não tem aquele amor doente E ela é muito mais racional É como se ela fosse a parte pensante e má do Light E ele é tipo assim Ah, eu estou saindo com a garota legal da escola E tem uma coisa também que eu achei horrível Que foi tipo Ele mostrou o caderno Porque a garota sabia o nome dele, sabe? Tipo assim Ah, você é a teen líder da escola Você sabe o teu nome? Então deixa eu te falar Ah, eu mato pessoas Tipo, não faz sentido algum Tipo, essa... É isso que eu falo do erro do roteiro, cara É muito mal escrito Tudo bem você antecipar algumas coisas Mas depende de como é feita essa antecipação, sabe? Então o filme te contextualiza totalmente fora da ordem O Raido não tem motivação pra pegar aquele caderno Ele não tem coragem de pegar o caderno E é tipo... É uma decisão do casal Tipo, ah, a gente pode mudar o mundo, cara Tipo, não Não era uma coisa conjunta Ela descobriu depois Até pra reforçar a parte do terror É... Eu acho que ele é um terror sem suspense E eu confesso que em algumas horas eu ri Porque o ator, ele gritou que nem uma garota Na cena em que ele tá na detenção E que o Ryuko aparece pela primeira vez Ele deu uns gritos que eu fiquei rindo, cara Foi muito, tipo... Muito escrota a forma que foi feita Não deu suspense algum Não deu terror algum Ah, beleza Então o terror quer dizer que se as folhas voam Se as coisas começam a quebrar sozinhas Isso é terror Não E a sonoridade Que também foi trabalhada nessas cenas de terror Foram muito mal feitas É por isso que deu pra mim O tom cômico, sabe? Porque a cena de terror Quando ela é construída Ela é uma junção Do som E do que ela tá reproduzindo lá pra você Não teve essa junção, gente E foi muito mal feito E sem falar que não combina muito com a fotografia Porque a fotografia do filme Ela é muito colorida Tem vários picos de neon Durante o filme E eu acho que eles deveriam ter trabalhado Um lance mais sombrio E isso também entra nos efeitos especiais Porque o Ryuko A gente já tinha visto no trailer Foi uma coisa assim Horrorosa Horrorosa E sabe qual foi o mais engraçado? Eu geralmente quando vou fazer uma crítica Eu tento não saber muito do filme Eu vou lá, assisto E depois eu faço a pesquisa e tudo mais Quando eu assisti Eu falei assim Caraca O Ryuko parece uma junção do Duende Verde Do Homem-Aranha Com o sal dos Jogos Mortais Aquela máscara horrível E só depois que eu fui ver Que o Ryuko era William Fall Então tipo Até as características Do Duende Verde Estão ali no Ryuko Só que a diferença é que O Duende Verde Ele é bem feito Pelo menos pra época A gente tá em 2017 E a gente vê uma coisa Muito pior Do que o Duende Verde Pra 2000 e tralala Eu achei que o Ryuko Ele tá até bem similar Com o anime No sentido de personalidade Sabe De ele rir De ele falar que os humanos São interessantes E tudo mais Mas obviamente Eles estragaram a personagem Com o efeito tão mal feito E eu acho que teria ajudado Nesse lance do terror Se o Ryuko Tivesse sido algo subjetivo Quando você tem pouco recurso Pra você fazer um filme Você tenta trabalhar Com menos recursos Por exemplo Em um rastro Em nenhum momento Teve um efeito muito bizarro Sabe Não teve alguns recursos Clichês Também como tá apontando Pra um lado E de repente Entra algo Na sua frente Isso é um recurso Bem comum no terror E já em Death Note Por exemplo Eles poderiam ter trabalhado Com menos recursos A falta de dinheiro deles Pra fazer um efeito especial Que era necessário Então por exemplo Eles poderiam ter feito Sempre o Ryuko Em desfoque Porque a fantasia dele Tava assim Bem feita Olha as aspas Pra vocês entenderem Em que estava bem feita Ela tava bem fiel Só que Quando você Tem pouco dinheiro Pra você trabalhar Se você não tem como Fazer um acabamento melhor Então deixa subjetivo Teria sido muito melhor Se o Ryuko Tivesse sido sempre Meio em desfoque E aí você vê O olho dele E não tipo assim Várias cenas Dando foco nele Ele dando a caneta E você vendo Cara A pessoa mais leiga Ver a mão do Ryuko Muito mal feita Sabe Tipo Você não precisa ser Nenhum especialista Pra falar que os efeitos Especiais do filme Eram horríveis Então você tem como Trabalhar Mesmo você tendo Pouco recurso Você tem como trabalhar No subjetivo Entendeu Então cara Já tá bem característico Já vai dar pra perceber No desfoque Que tá característico Sabe Ia ser muito melhor Se ele fosse tipo Uma sombra Sabe Até mesmo Uma cena de morte Que eles fizeram Era melhor não ter feito Esse efeito Aquele sangue Que parece que Quando você faz Com ketchup em casa Até fica melhor Dependendo da correção De cor que você usar Eles com mais recursos Cinematográficos Conseguiram deixar Um lixo Cara Foi Ai Dá um negócio Sabe De falar do filme Fiz um roteiro Eu nem tô seguindo O roteiro Do que eu tô falando Tô tipo Desabafando aqui Porque eu acabei de ver E tipo assim Me irritou demais Esse lance Das características Dos personagens Porque a primeira morte Do Highton Do Light O lance pessoal dele Que qualquer desse Eu tive que falasse Ah tá bom Era da escola Que ele estudava Com isso você entende Que ele vai fazer coisas Pra melhorar o mundo E aqui no filme Você entende Que ele vai usar Pra uso pessoal Quando precisar Usar pra uso pessoal Mas beleza Vocês entendiam É o famoso Light Nutella E o Light de raiz Os diálogos Mal construídos Eu achei que Uma coisa que foi interessante Foi ele pensar no nome No anime São as pessoas Que começam a chamar ele Porque se situa no Japão As mortes se iniciam No Japão E tudo mais E as pessoas começam A chamar ele de Kira Porque Kira Em japonês É assassino E ai ele explica isso Ah Eu quero chamar De Kira Porque em tal lugar É equivalente a Light Que é o nome dele E no Japão Também significa Kira Então não vai ligar A mim Só que em certo momento Do filme Ele começa a matar Uma galera no Japão E o filme Ele é muito sopetão Assim Porque ele mostra Ele matando algumas pessoas Ao redor do mundo inteiro Que é já na fase avançada O Haito também faz isso No anime Mas inicialmente As mortes acontecem No Japão No Japão E ai do nada No filme Ele te contextualiza Que algumas mortes Estão acontecendo no Japão Pra meio que justificar O nome dele Sabe Ah Eu preciso usar isso Kira em japonês É assassino Então precisa acontecer Algumas mortes lá Sabe Tipo Eu achei isso também Muito mal feito Foi muito jogado Pra mim Foi muito aleatório Isso sabe E ai gente Ai Continuando a parte de efeito Que caralhos Era aquele óculos Brilhoso Que o Atari Deu pro L Tipo Ai É porque isso Vai te ajudar Sei lá o que Ele começa a cantar Uma canção De mim Cara Não faz sentido Algum Não faz O cara inventou Uma parada Eu acho que realmente Você não tem que comparar Com a obra original Parece que ele falou assim Ah Tem essa história aqui Eu vou pegar essa Premissa base E vou inventar Uma parada aqui Que não faz sentido Algum Bom gente Eu não preciso dizer Muito qual que é Minha opinião Com relação a esse filme Que está Lamentável Como todo mundo Tá falando Eu acho que as pessoas Tem razão No Metacritic Ele tá com 41 pontos E cara Eu fiquei assim De cara Quando eu vi que a IGN Deu 70 Cara Não é possível Que quiseram zoar Sério Eu tô gaguejando Até aqui Tipo Não faz sentido Deu 70 Pra esse filme Mas beleza Cada um com as suas críticas No Rotten Ele tá com 40% E com 27% De aprovação Da audiência E aqui no Cruiser Tipo Freud Nós vamos dar 4 Mas por que Você falou tão mal Porque tem algumas coisas Que realmente tem coerência E você tem que considerar Numa adaptação Sabe Tem pouca característica Das personagens Dá até vontade De dar zero Mas tem algumas coisas Que você tem que considerar Tecnicamente Com certeza Que foram ok Sabe Mas 4 é uma nota bem baixa Eu acho que eu nunca dei Uma nota tão baixa Aqui no canal Mas bem pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Porque sei lá Te evitou Ver uma tragédia cinematográfica Já deixa seu like aí E deixa aqui nos comentários Se você já assistiu O que você achou E também se você quiser Comparar com o anime Tá certo Então não esqueça De seguir nas redes sociais Se inscreve aqui no canal E clica no sininho Tem vídeo toda semana Aqui no canal Volta no canal também Pra conferir Que tem vídeo segunda E quinta-feira Tá certo Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau